O que é o estilo próprio? O que é o estilo próprio? A história andam lado a lado e os ícones fashion também ficam na história, pois tiveram o poder de influenciar mulheres em todos os cantos do mundo com a sua autenticidade, personalidade e estilo. Hoje nós vamos falar de uma mulher que é considerada um ícone de estilo do século XX, deixando sua assinatura fashion para milhares de mulheres. Nós vamos falar de Jaqueline Kennedy Onassis. Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, ela é muito lembrada pelo seu estilo e elegância. Faleceu em 1994. Ela era um verdadeiro ícone de moda. O seu terno rosa tornou-se um símbolo do assassinato do seu marido, o presidente Kennedy. Jaqueline sempre entendeu o poder de uma imagem e desenvolveu um estilo único e pessoal. Ela se preocupava muito em usar peças com caimento perfeito e adequadas para cada ocasião. Ela foi uma das personalidades mais estilosas que o mundo já viu. Era hipnotizante, elegante e magnética. Seus looks foram e ainda são fontes inesgotáveis de referências. Ela editou muitas tendências e, com certeza, ela continuará inspirando muitas gerações ainda. Uma curiosidade. A revista Harper's Bazaar, que é uma revista de moda, foi a primeira a ter fotos oficiais da família presidencial. Essas fotos entraram para a história da moda e da política. O Taier Rosa, que foi usado no dia do assassinato do presidente Kennedy, a pedido dele, ele continua preservado no arquivo nacional americano. É um conjunto que possui um extremo significado emocional histórico. Uma curiosidade para vocês. Esse Taier Rosa, o famoso Taier Rosa, ele era Chanel. Mas ele foi todo fechado nos Estados Unidos. Porque na época, todas as primeiras damas tinham que usar só roupas americanas. Então, Taier Chanel, com design Chanel, fechado nos Estados Unidos. Outra curiosidade sobre Jack, ela amava a cor rosa e pérolas. E nos momentos de lazer, ela continuava chique, porque ela não abria a mão de um esporte chique. Quem não ama óculos de soma Versailles? Pois eles viraram uma marca registrada de Jack. Jack também adorava os atemporais trench coats. Enfim, ela foi uma das personalidades mais estilosas que o mundo já viu. Um ícone eterno de elegância e carisma. Peças atemporais do seu closet. Lenços de seda. Óculos oversize. Trend coats. Terninhos monocromáticos. Colares de pérola. As melhores e mais impecáveis alfaiatarias. E cores vibrantes e pastéis. Ela amava cores e era muito adepta do color blocking e do monocromático. Jack. Um estilo clássico, elegante e com glamour. Uma lenda de estilo lembrada até hoje. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho